O, 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 O Pega a visão, O Tá com vontade de Dá Dar Trepa no palsa, filha da puta Tá com vontade de Dá Dar Trepa no palsa, filha da Vai vai jogando a chota vem vem jogando a bunda Vai vai jogando a chota vem vem jogando a bunda E quando tiver cansada destrepa e chupa E quando tiver cansada destrepa e chupa E quando tiver cansada destrepa e chupa Vai, 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 vai Jogando a jogando a jota Vem, vem, jogando a bunda Pega a visão Filha da filha da filha da puta Jogando a jota Jogando a bunda Jogando a jota Jogando a bunda Pega a visão Tá com vontade dadá, trepa no pau sua filha da puta Vai vai jogando a xota vem vem jogando a bunda E quando tiver cansada destrepa e chupa E quando tiver cansada destrepa e chupa Vai vai jogando a xota vem vem jogando a bunda